Suspensão E.A. Suspensão E.A. Música Tá sem mola vai quicando de polo nós desculacho As novinha fica louca dançando em cima da caixa Pode vir mulherada se passeitar no colo Quero ver você dançar aqui no teto do polo Quero ver você dançar Aqui no teto do polo Quero ver você dançar Aqui no teto do polo Abra a mala, aumenta o som Deixa a potência fritar A frequência é o elétron Vão se dirigar balançar Abra a mala, aumenta o som Deixa a potência fritar A frequência é o elétron Vão se dirigar balançar Bona teto do polo Vão se dirigir e simplesmente não dá para avançar As novinha fica louca Pra pra já Bona teto do polo E aqui no teto do polo E aí no teto do polo Polo de malandro, deixa o pivete a voz A propôs o da reflete, aqui no ar o 18 Quero todas, todas elas, deixa que a gente domina O grave bate redondo, jogando a placa pra cima Polo de malandro, deixa o pivete a voz A propôs o da reflete, aqui no ar o 18 Quero todas, todas elas, deixa que a gente domina O grave bate redondo, jogando a placa pra cima Na tela do DVD é dilema ou já o guia Suspensão, é A A Tchau, tchau. Tá sem mola, vai quicando de polo, nós esculachos As novinhas ficam loucas, dançando em cima da caixa Pode vir mulherada, se você tá no colo Quero ver você dançar, aqui no teto do polo Quero ver você dançar, aqui no teto do polo Do polo, quero ver você dançar, aqui no teto do polo Polo, abre a mala, aumenta o som, deixa a potência aceitar A sequência é o elétron, só se liga balançar Abre a mala, aumenta o som, deixa a potência aceitar A sequência é o elétron, só se liga balançar A sequência é o elétron, só se liga balançar A sequência é o elétron, só se liga balançar Suspensão, é a 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma